Fala galera, tranquilo? Prazer, meu nome é Gustavo e hoje resolvi fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Muitos de vocês que conheceram a lenda Robinho devem estar se perguntando o que ele anda fazendo da vida hoje em dia. Nesse vídeo vamos mostrar o que essa lenda está fazendo. Então, bora pro vídeo. Robinho desde criança já era um prodígio no futebol. O moleque era liso. Jogou muito no futsal quando era criança. Entortava várias criancinhas com suas famosas pedaladas por lá. Depois disso, ele virou um moleque da vila. Entrando para a escolinha de futsal do Santos. O moleque chamou tanta atenção que logo foi para o campo jogar na base do Santos. E por lá, todo mundo já sabe da história. Ele jogou muito, entortou vários adversários, deu pedaladas e foi considerado uma promessa do futebol brasileiro. E muitos falavam que ele seria um dia o melhor jogador do mundo. Mas, como todo mundo sabe, isso não aconteceu. Depois disso, ele foi para o Real Madrid ainda com status de craque. E, pra falar a verdade, ele jogou muito por lá. Teve algumas confusões com o técnico da época e resolveu sair. Aí, depois disso, ele passou por Manchester City. Voltou para o Santos. Depois Milan. Depois Santos de novo. Depois Guangzhou. Depois Atlético Mineiro. Ufa! Pra falar a verdade, o Robinho foi um excelente jogador. O cara jogou muito. Era especial ver uma partida dele. Mas, ele nunca correspondeu à expectativa que colocaram nele. De ser o melhor jogador do mundo. Mas, ele foi um excelente jogador, mano. E merece todo o respeito por tudo que fez. Enfim, você deve estar se perguntando. O que ele está fazendo? Fala logo. Então, vamos mostrar. Hoje em dia, com 35 anos, Robinho está jogando na Turquia. Com seu tradicional número 70 na camisa. E, sim, mano. Ele ainda está jogando bem pra caramba. Marcando vários gols por lá. Dá um ligue nos vídeos que separei. E, sim, mano. Ele está jogando bem pra caramba. E, sim. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal